Olha, a América tá lotado de desfalques, viu? A maioria no departamento médico, só lembrando que na última partida, além de quem já tava no DM, o Conte e o Aloysio deixaram o campo contra o Tolima sentindo dores musculares. Com isso, como deve ficar o América, que tem outro desfalque importante na zaga, o Maidana foi expulso na última rodada do Brasileiro e também não joga. Tá aí o provável coelho, então, pra enfrentar o Botafogo amanhã no Independência, com Jailson, Patrick, Éder, Gustavo Marques, o zagueiro da base, né? E Marlon na lateral esquerda. Lucas Carlos, Juninho Valoura e Índio Ramires no meio campo, no ataque, o Felipe Azevedo, que volta de suspensão ao lado do Henrique Almeida e Pedrinho. Bom, Léo, eu discordo um pouquinho, tá? Porque com o Gustavo Marques ali na zaga, ele é um menino da base, não tem tanta experiência, eu colocaria o Cal mais aqui na frente, tiraria o Valoura, não gosto muito do Valoura, e colocaria o Zé Ricardo fazendo papel de primeiro volante. O resto do time, pra mim, tá ok. Então, fique aí posicionado no seu time e tramele. Olha, chama o Bombeiro, tá? Porque quem vai botar fogo amanhã é o América, então vai ser 2x1 pro Coelhão. Acabou, volta pro G4 e é isso. Pois é, né, minha gente? Chama o Bombeiro, Galo. Chama o Bombeiro, chama o Bombeiro. Bom, já que é pra tramelar, então, em balos de sábado à noite, você sabe que esse filme sempre pegou fogo. E como pega fogo, o Botafogo vai meter 2x0 no América, 2x0, e a Nanda não vai nem querer ir pra balada depois do jogo. Olha só o que o América fez. O América proporcionou que a torcida do Botafogo soubesse o que é ser maioria no estádio. Acho que eu nunca tinha visto o termo. Torcida do Botafogo. Ingressos esgotados pra torcida do Botafogo. Torcida do Botafogo é maioria, gente. Independência lotada pro América é com a torcida visitante. E esse Botafogo não tá perdoando ninguém, não. Botafogo, 2x0 no América. Ô, Léo, deixa eu só chamar o torcedor americano pra ir ao estádio. Aproveita que a Gazalho tá em promoção, a Gazalho do Coelhão. Compra o seu Gazalho, compra o ingresso e vai pro estádio pra calar a boca desses dois aqui.